É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer Clio do Gordinho e o Numan Delão, especial, se não lembro, não fiz Clio do Gordinho e o Numan Delão, especial, se não lembro, não fiz Clio do Gordinho e o Numan Delão, especial, se não lembro, não fiz Clio do Gordinho e o Numan Delão, especial, se não lembro, não fiz E aí Apoio Gabi Car, mecânica e pintura Clio do Gordinho e o Numan Delão O Nitu, Niter, Salame, Mingüê Tu quer o puzzle, o RW, pra tacar o pau em você Ate, deixe, olhe, é, o que você quer fuder Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer O Nitu, Niter, Salame, Mingüê Amorinho RD, tacar o pau em você Pra hotéis com panotiza, tacar o pau em você Não te agato, tô ao areia, tacar o pau em você F? F Pes, três bala RENJAY DAKO Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é carma e a glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair, já que você duvida Apoio Gabi Carr, mecânica e pintura Depois do baile Tente mais certo depois do baile Tente mais certo depois do baile Se quer cair com popô, novinha, tão cair, já que você duvida Se você duvidou, tu quis tocar Tente mais certo depois do baile Tente mais certo depois do baile O NITU, NITER, SALAMÊ, MINGUÊ Tu quer o Pozo ou RW, pra atacar o pau em você O que você quer fuder? Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer O NITU, NITER, SALAMÊ, MINGUÊ É o Lourinho ou RT, pra atacar o pau em você É o TES, com pano no TESA, pra atacar o pau em você Vou te encarar o teu areio, pra atacar o pau em você Aga toca, bota, cru, du, 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 du Já toca, bota, cuda, 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 cuda Gente devagar Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você me escondou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô sentindo Ei, J.B.A.S, amor Embora eu chore, embora eu não vou Agora vê se a coisa dá, amor Acaba a ser de me fazer, amor Amar a faça, amor Embora eu chore, embora eu não vou Agora vê se a coisa dá, amor Acaba a ser de me fazer, amor Apoio Gabi Carr Mecânica e Pintura Tem bali no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é camé Glock, o RW confirmou Se quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Carretinha malvadona Te machado depois do baile Te machado depois do baile Se quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Que sou o cabo Te machado depois do baile Te machado depois do baile O Nitu, Niter DJ Renan MS O RW tá com pau em você O que você enche, oi, é O que você quer fuder O jeito que lanche pega Tu mandava esquecer O Nitu, Niter Saladinha, Niter Tá o urinho, o RT Tá com pau em você Pra outras copas notizas Tá com pau em você Pode entrar por pau areia Tá com pau em você Paga, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Paga, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Paga, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Paga, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira F pelo trem bala Abra-se comigo, my friend Passa lá, vizinho Let's go, let's go, baby Apoio O Japericulas E som automotivo Se tem uma setu depois do baile Se tem uma setu depois do baile Se quer cair com pau pão na minha Não cair já que você duvidou E som automotivo E som automotivo Se tem uma setu depois do baile Ah, ah, ah De uma setu depois do baile Ah, ah, ah O Nitu, Niter, Salame, Mingue Tu quer o puzzle, o RW Taca, pau, e você Se queijo, oi, é O que você quer fuder Do jeito que nós te pega Tu nunca vai esquecer O Nitu, Niter, Salame, Mingue É o Lourinho, o RW Taca, pau, e você É o casco ou pano, tchanza Taca, pau, e você É o Ticato, pra o areia Taca, pau, e você Paga, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Taca, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Taca, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Taca, toca, bota tudo e tudo Olha essa espira Tchau, tchau, tchau Carretinha malvadona e carretinha malcriada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Carretinha malvadona e carretinha malcriada Volume 4 Tchau 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 P.J. Iago Fischer Equipe, vamos dar em Santa Catarina P.J. Iago Fischer Tudo Nosso Nada deles Tchau 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 P.J. Iago Fischer P.J. Iago Fischer Equipe, vamos dar em Santa Catarina P.J. Iago Fischer 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 P.J. Iago Fispers Esse é o Lucas MPC Tudo o que quer me dar é real É que é nada, não há paz Tudo o que quer de mim é real É que é verdade, mas é que é real AJ, dago único e original O resto é paga pau Apoio Gabicar, mecânica e pintura Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é camégua, que o RW confirmou Clio do Gordinho e o Numan Delão O Nitu, Niter, Salamê, Minguê Tu quer o pose ou RW, pra tacar pau em você O que você quer foder Do jeito que nós te pega, tu não tava a esquecer O Nitu, Niter, Salamê, Minguê A Lourinho, RT, pra tacar pau em você É o casco, panotiza, pataca o pau em você O Diancato é o areia, pataca o pau em você A Lourinho, RT, pra tacar 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 pau em você F pela trebala AJ Dacu Let's go, let's go, baby Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é cá, minha Glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha Tão cair, já que você duvidou Apoio Gabi Car, mecânica e pintura Depois do baile Te mata é tudo depois do baile Te mata é tudo depois do baile Se quer cair com popô, novinha Tão cair, já que você duvidou O que sou, Gabi Te mata é tudo depois do baile Te mata é tudo depois do baile O Nitu, Niter, Salame, Minguê Tu quer o pose ou RW, pra tacar pau em você Essa gente foi, é O que você quer fuder Do jeito que nós te pega Tu nunca vai esquecer O Nitu, Niter, Salame, Minguê A Lourinho, RT, pra tacar pau em você É o Tres, com a notícia Pra tacar pau em você A Cangatou, RT, pra tacar pau em você Aga toca, bota, tudo e tudo, olha essa espira Aga toca, bota, tudo e tudo, olha essa espira Aga toca, bota, tudo e tudo, olha essa espira Aga toca, bota, tudo e tudo, olha essa espira Aga toca, bota, tudo e tudo, olha essa espira Mecânica e pintura Carretinha Malvadona Música 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 É o ponte da chuchu, é o ponte da chuchu, porque água de bandido é o uísque red. É o ponte da chuchu, é o ponte da chuchu, porque água de bandido é o uísque red. É o ponte da chuchu, é o ponte da chuchu, porque água de bandido é o ponte da chuchu, é o ponte da chuchu, é o ponte da chuchu, porque água de bandido é o ponte da chuchu, tudo nosso, nada deles. Eu sou do copo, a parola, eu sou nossa graba Eu sou nossa graba Paz, 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 paz A zoninha é louca, tudo que eu sentar com os caps Pelo no jeitinho que nós faz Sobe com os swings de em paz Voltei o cara, o melhor viveiro que foi GTA Pra futei com ele, lutei lá pra acabar Gelozinho de fruta, sento na costela Solta a fã na bunda, voltei o pedrinho Vendo zero, osso pro zélexinho Jogo do fã, eu lo falo assim Eu da caixinourada, sento na moral Para que o sérgio vai jogar AJ Iago Fisher Bota, paz, 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 paz Vai bota tudo, tem que toshir Bota, sentimento, não Se fosse, bota, paz, paz, paz Vai bota, paz, paz Bota tudo, tem que toshir Bota, sentimento, não Bota, paz, paz Bota, paz, paz Equipe Vamos Dale Santa Catarina Equipe Vamos Dale Santa Catarina